Olá, olá meus amigos, tudo bom? É o seguinte, é... Deixa eu falar pra vocês, é o seguinte, amigos É... Eu tava aqui falando sobre o goleiro Bruno, é que a bateria no celular acabou, entendeu? Ela tinha acabado, aí eu consegui finalmente um carregadorzinho aqui, né? Eu tô carregando É o seguinte, por isso que vai ter que fazer, por isso que eu vou ter que fazer a parte 2, entendeu? A parte 2 pra continuar, tá? Então é o seguinte, amigos, sobre aquele caso lá que eu falei do Alexandre de Moraes Que vai assumir o STF lá, no lugar do Teu... Ai meu Deus, Ariva Vaz lá, que morreu no acidente de avião Alguém me corrija aí, viu gente? É que é um nome meio complicado de falar Teu, Ariva Vaz, eu não sei qual o nome, mas ele... Mas ele... Ele é um cara, gente, que morreu no acidente de avião Entrando os reis, né? Que foi vítima E o que acontece, amigos? É o seguinte, é... Aí estão colocando o Alexandre de Moraes, né? Pra assumir o lugar do... Colocaram, já falo... Resumindo que beleza, o Alexandre de Moraes, beleza? Já falei que colocaram E lembrei, lembrei, que eu tava comentando, foi o seguinte É que eles querem colocar um cara político, entendeu? O Temer, o que que ele quer? Ele quer colocar um cara político, não quer um cara totalmente técnico, entendeu? Um cara que realmente vai punir, um cara que está na parte judiciária a favor do povo, entendeu? Que está realmente em pé na Lava Jato O Temer, ele fala que quer um pouco disso Mas não, no fundo, ele não quer tanto Ele quer um cara político, partidário, pra quê? Pra que esteja lá no STF, no STF, pra favorecer a eles Nem mesmo eles sendo corruptos, entendeu, amigos? Sendo corruptos, safados, pilantras, entendeu? Eles não, eles querem um cara político pra meio favorecer eles Entendeu? Isso que é um problema gravíssimo, entendeu? E falar outra coisa pra vocês, amigos Lembrei, eu tava falando da operação da Itália, né? Que teve a operação Mãos Limpas lá no começo dos anos 90 Aí o que acontece, amigos? É o seguinte Lá na Itália, depois os políticos lá fizeram um projeto de lei, né? Pra... Pra acabar com as mãos limpas Dizendo que tá tendo muito abuso de autoridade Ai, porque o juiz, o promotor Os policiais federais são muito malvados Ai, porque eles são muito truculentos com a gente A gente, somos políticos de bem Não estamos fazendo nada Somos inocentes Né? Pra eles, entendeu? Entendeu? É um caramba, entendeu? Então é o seguinte, amigos É aquilo que eu falo pra vocês É... É que tem esse perigo Aí eles o que que fez na próxima lei? Pra... Pra punir os promotores Os juízes Que... Lei de abuso de autoridade, né? Tavam dizendo que era abuso de autoridade Queriam fazer uma lei Né? Pra que depois... Pra que depois, aos poucos, né? Sancionada a lei tudo Pelo presidente, né? Que acabou sancionando No caso na Itália Aí... Aí acabou Abafou Acabou com a operação Mãos limpas Não é que bem acabou Continuou, mas de forma muito fraca Perdeu... Perdeu a força A operação A investigação Perdeu... Perdeu o poder O poder de polícia que tinha Eles perderam o poder Era isso que eles conseguiram Aí como perdeu o poder Não tem mais graça assim Pra continuar Graça que eu falo Não tem mais Mordomia Mordomia pra continuar Né? Qualquer coisa é... Eles podem ser punidos Então foi uma tática Uma forma de os políticos Acabar com a operação Mãos limpas Acabar com a operação Que estavam investigando Eles mesmos Os corruptos Ou seja, os corruptos Faziam coisa errada Punindo Quem estava fazendo o certo Pra impedir que eles sejam punidos Entendeu? Então tem que tomar muito cuidado Com o que aconteceu na Itália Que chamava a operação Mãos limpas Que prendeu político Empresar na época Aí a lei foi Estacionada pelo presidente Na época Tudo Porque o perigo Que eu estou falando O Brasil corre o mesmo risco Amigos O Brasil Com essa operação Lava Jato Que os políticos Estão tentando Fazendo uma toda Tentativa possível Para acabar com a Lava Jato Estão tentando E dependendo de partido Tem até Não só do PT De PSTB também Tem gente do PMDB Do PSDB Do PT Entendeu? Até do PCdoB Até do Do PV também Todos os partidos Amigos Assim Eu desconfio De todos esses partidos Então Tem um ou outro Membros Membros seus Envolvidos aí Nessa operação Lava Jato Algum ou outro esqueminha Sempre deve Estar envolvido Entendeu? Então é isso Que é o problema Amigos Entendeu? Então qual é a ideia Dos políticos? É acabar com a Lava Jato E por que colocar Alexandre de Moraes Para ser Para ficar no lugar Do lado do outro Que foi vítima De acidente de avião Por que? Alexandre de Moraes Ah, mas porque ele é competente É um cara bom Lógico, né? Para enganar a gente Mas no fundo Amigos É para isso É para aos pouquinhos Acabar com a Lava Jato Eles estão tentando Fazer tudo Para acabar com a Lava Jato Entendeu? E isso E o que acontece Com o Alexandre de Moraes Eu acredito que infelizmente A Lava Jato vai perder força Vai perder força Porque o outro O outro que foi vítima Morreu no acidente de avião Estava mais empenhado Entendeu? E outra coisa Esse Alexandre de Moraes Eu particularmente Não gosto desse cara Vamos com a cara desse cara Não sei Esse cara tem uma cara de Arrogante Uma cara de Seco Aquela cara de seco dele Aquela cara de Ninguém aproxima dele E o povo Não é muito bem visto Pelo povo não Viu amigos Não é muito A população Não vê ele Com muitos bons olhos Não Entendeu? Esse Alexandre de Moraes Entendeu? Por isso que eu falo É desconfiança total Entendeu? E também foi ruim Colocar esse cara Para ser do STF É lógico Que ele estava se achando Já o semideus Olha O problema é o seguinte Você colocar um cara Arrogante Um cara arrogante mesmo Nesses cargos Grandes O cara vai se achar Vai se achar Vai se achar o Deus Diz que a pessoa Se torna ainda mais arrogante Fica ainda mais arrogante ainda Entendeu? Piora a pessoa A ética da pessoa Não cabe não tendo ética Aí vai querer fazer o que quer Se mostra mais o poder em cima Entendeu? Isso qual é o problema? É o poder chama É que é o poder Entendeu? Então amigos O que a população tem que fazer? Se juntar Pressionar Ir para as ruas Pressionar Pressionar Que o Sérgio Moro Continue fazendo Fazendo seu bom trabalho Que ele realmente Ele está fazendo Olha gente Eu até pensava Que o Sérgio Moro Poderia assumir o STF O Sérgio Moro Eu até fui a favor Tudo Mas agora Eu fui contra Por que? É melhor deixar o Sérgio Moro Lá no Paraná Trabalhando lá no Paraná Porque ele está fazendo Seu bom trabalho Entendeu? E tem que estar empenhado Porque se você tirar ele Lá do Paraná Da justiça de lá E mandar para Brasília Ele perde o foco Do trabalho que ele estava fazendo Então é melhor deixar Lá no Paraná No foco O bom trabalho que ele está fazendo No judiciário Na Lava Jato Que está com força Graças a ele Está com muita força E é o seguinte Amigos É o seguinte Depois que um dia acabar Essa Lava Jato Um dia que ele terminar tudo Que a gente espera Que tenha um resultado Com todos presos Lógico Até o Lula também Estão dizendo que o Lula Pode ser preso Eu torço que sim Ele tem que ser preso Se for confirmado As acusações dele Com o desvio Tem que ser preso O Lula sim Muita gente acha ruim Porque é o seguinte Aí um dia que acabar A Lava Jato Não acabar Terminar a Lava Jato Terminar a sua operação Com todos os resultados Aí quem sabe A população se mobiliza Luta pelo Sérgio Moro E para o STF Por que não? Entendeu? Porque ele é um juiz Está empenhado Um juiz competente Ele faz muito Um trabalho excelente Em que outro juiz Tem outro juiz Que nem sequer faz Nem sequer juiz Entendeu? Promotor E aí o Sérgio Moro Está fazendo Entendeu? Nada mais um trabalho De um bom juiz Entendeu? Isso que ele está fazendo É punir É mostrar que Realmente a justiça Pode funcionar Com ele Entendeu? O problema São as leis Brandas Que favorecem o bandido Que favorecem o corrupto Da brecha para o corrupto E nós que somos Cidadãos de bens Pagados de impostos Não Somos punidos Qualquer coisinha É punido Entendeu? O problema São as leis Que tem que mudar Mas se a gente tiver Uma lei boa Uma lei branda Colocar excelentes juízes E promotores Excelente qualidade Que não tem influência Não seja influente Com nada E seja realmente Ver que a população Precisa de justiça Eu acredito sim Que a justiça vai Aí sim Que a justiça Funciona Aí a justiça Vai funcionar Entendeu? Isso que eu acredito Entendeu? Beleza amigos? Então é isso amigos E aí outra coisa Eu ia falar Lembrei Eu ia falar No final do outro vídeo Que acabou a bateria E o que eu estou preocupado Que esse Alexandre de Moraes Também Foi Foi advogado Do PCC Amigos Do PCC De facção criminosa Como é que pode isso? Você vai ter segurança De colocar um cara Olha só Você vai se sentir seguro Um cara assumiu STF Um cara já foi Já foi Já foi advogado De facção criminosa Do PCC Você vai sentir uma segurança? Não Eu não sinto Essa é a minha preocupação Essa é a preocupação Que eu tenho também Que a Lava Jato Pode acabar É Né Que muitas pessoas Estão comentando Entendeu? A Lava Jato Pode estar comprometida Por causa disso Porque também se coloca Um advogado Que foi advogado Do PCC Como é que pode? Entendeu? E outra coisa Esse Alexandre de Moraes Também Ele é a favor Que o policial Eu acho que ele não gosta De policia não Nem de militar Acho que ele não gosta Por quê? Porque ele é a favor Que se o policial Acostar qualquer dedinho No bandido Ah Falar um Gritar com o bandido Xingar o bandido Ele é a favor Que tem que punir Os policiais Os policiais Tem que ser punidos De forma rigorosa Ele é a favor Uma vez aconteceu Um caso De um policial Na troca de tiro Que ele era secretário Ou era ministro Da segurança Um dos dois O Alexandre de Moraes Aí teve uma troca de tiro O bandido começou a atirar E o policial tem que revidar Aí os dois bandidos Aparecem Morreram Na troca de tiro Aí como sempre Essa desgraçada Dessa porca Dessa Rede Globo Dessas mídias Fazendo reportagem Falam que o bandido É vir Coitado É o ser humano Não poder estar morto Porque a polícia É uma desgraça A polícia É malvada Aí começou Começou a exigir Da corrigidora Investigar a polícia Que a polícia Foi muito truculenta Porque matou o bandido Na troca de tiro Porque o bandido Coitado Ele começou a atirar Porque não sabia O que estava fazendo Aquela coisa toda Sabe Aí Aí como sempre A mídia Tacando um pau Na polícia E tratando o bandido Como coitado Como sempre E o que acontece Aí o que acontece Amigos É o seguinte Aí Aí fez a entrevista Com o Alexandre de Moraes Que ele era Secretário Ou ministro Acho que era secretário Alguma coisa Aí Alexandre de Moraes Falando assim É Eu lembro Se for possível Eu falo assim É Se a gente vai investigar Se os policiais Têm que ser punidos Ele falou assim Vão ter que ser punidos E ainda falou E vão ter que ser presos Alexandre de Moraes Falando isso Aí eu lembrei desse cara É que o povo não sabe Viu a notícia Não lembra O povo tem memória curta Mas eu lembro disso Alexandre de Moraes Falando isso Que os policiais Têm que ser presos Independente Mas tem que ser de acordo Porque a lei Porque a lei manda Olha só Lógico Vocês não sabem Como é que é essa lei Lei favorece quem? O mal Favorece a gente mal E quem é do bem Não favorece Entendeu? E é isso Então Eu olho com muita desconfiança Com muita revolta também Colocar Alexandre de Moraes Como para ser o ministro Para fazer parte do ministério Lá do STF Isso não Isso não é legal Isso não Não vejo como boa coisa E eu vejo isso Como preocupante Eu vejo isso Até como Além da ameaça Lava Jato Ameaça A soberania Ao país Eu estou vendo Isso aí amigos E eu estou Preocupadíssimo Isso pode ser até uma ameaça Colocar uma pessoa Entendeu? Que além Além de ser defensores Defensores de Que já foi até advogado De facção criminosa Deve ser um Que não gosta De militares De polícia Acho que ele não gosta Aquele que odeia a polícia Que a polícia é opressora Aquela visão dele E deve ser também Um defensor de bandido Pelo jeito Defende bandidos também E também O pessoal fala Que é a mulher dele Que é advogada Também tem Tem uns esquemas Lá também Diz que facilitou Ele entrar Entrar no cargo Com maior facilidade Entendeu? Muitas coisas Que contam aí Amigos Que a gente vai ficar Sempre desconfiado Beleza? Então eu não vejo Eu não vejo Com bons olhos Colocar Alexandre de Moraes No STF Amigos Eu não vejo O que o Temer está fazendo A intenção do Temer Qual é a intenção do Temer E dos políticos Que estão felizes De ver ele lá É acabar com a Lava Jato Aos poucos Vai acabar essa Lava Jato É isso que eles querem E tem outra história Também do acidente aéreo Do ministro Fala que foi sabotagem De um avião A gente nunca sabe Mas uma hora A gente acaba acreditando Que foi alguma coisa Para matarem ele Entendeu? Beleza? Então é isso amigos Tá bom? Abraço Fique com Deus E bom fim de semana Fique com Deus Que Deus abençoe A todos vocês Abraços e falou Fique com Deus